E quem está internado em estado grave por complicações da Covid-19 é a atriz Elisângela, que fez história na televisão brasileira. Ela tem 67 anos e está no hospital em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Elisângela foi internada nesta quinta-feira com sequelas respiratórias por causa do coronavírus. Segundo a Prefeitura, a atriz chegou passando mal no hospital e quase teve que ser entubada. Mas os médicos conseguiram estabilizar a artista que já não está mais com Covid. A assessoria dela disse que Elisângela é bem rebelde, viu? E contra a vacinação. A atriz não tomou nenhuma dose dos imunizantes contra a doença. Elisângela estreou na TV Ainda Criança em 1965 e já fez mais de 30 novelas. Importante a gente destacar um dado relevante. No Rio de Janeiro, uma pesquisa que saiu, que quase 80% das pessoas que estavam internadas nos hospitais não haviam completado o ciclo vacinal. Ou seja, ou não tomaram nenhuma dose ou tomaram apenas a primeira dose. E ela, que não tomou dose porque é contra a vacina, acabou sendo internada em estado grave por pouco, não foi entubada. Tem gente que é entubada e não volta. Essa aí conseguiu ser estabilizada. Então fica aqui o nosso recado pra você que está em casa, que ainda não se vacinou. Lá na Europa foi uma correria tão grande, porque os números de mortes começaram a subir assustadoramente. Aí todo mundo está fazendo fila, horas, pra conseguir se vacinar. E infelizmente, tem gente que não teve tempo, né? Chegou, começou a passar mal na fila, foi internado no próprio hospital e acabou morrendo. Fica aqui o nosso recado.